Fala galera, na comemoração dos nossos 200 inscritos do canal aí E também a galera vem comentando bastante aí Esse vídeo mostrando a Botkin em Vênice E na sequência Santa Mônica Pier Galera, hoje tá meio... Clima... Churroso, né? Isso não é legal Mas eu vou dar uma... Uma breve passeada aqui pela rua Pô, que Mercedes, hein? De prima logo essa Mercedes dona aqui Porra, pesado, hein? Mano, esses carros aqui no Brasil... Esse Tesla, esses carros aqui na Califórnia É igual o Busco no Brasil, hein, galera? Fiat Uno, pronto Tá meio... Vamos passar aqui Tá meio que... Tempo, clima, né? Que choveu hoje Supostamente que dá pra chover Porque estamos num mês mais quente E não chove É muito calor Geralmente Essa rua aqui é muito conhecida, cara Tem muito comércio por aqui Muito barzinho à noite Muito legal Já encontrei já o ator que fez o filme Rock Balboa aqui, mano Já Aquele lá que é o louro, né? O Dalf Launder Já encontrei ele aqui Tava tomando café Que tanto tem loja de vender Tanto tem loja de vender roupa Como tem loja de... Também pra você ir comer alguma coisa Isso aqui é uma loja de... Maconha, mano Essa loja Lembrando, galera, que maconha aqui É legal Nossa, esse carro, mano Da hora Com certeza é um carro dos anos... Seitenta, né, mano? Sessenta, por aí Não sei qual a marca Não conheço outro carro Não sou um monte de carro antigo, mano Tá muito top Tem desenho atrás também Quem souber aí, galera Que carro é esse? Deixa um... O nome nos comentários aí E aí Claro Desenho Eu acho que não Eu falo Eu acho que é Okay, tá legal Eu acho que é Eu acho que sim Eu acho que sim É Eu覺得 é Vamos lá. A loja de vender óculos ali, ó. Da hora, mano. Tem um óculos gigante ali, ó. Pra marcar a presença, um poste gigante também, né? Um poste de chão ali. Muito foda estacionar essa rua aqui. Um poste de chão ali. Um poste de chão ali. O que é isso? Ali é outra Essa Madman aí É outra loja de vender maconha também Muito grande Essa é grande Essa é muito grande É tipo como se No Brasil fosse um Por exemplo, um supermercado extra É como o extra no Brasil Só que é o extra de vender maconha Passarela aí Com as cores do arco-íris, né? O que é o extra-íris? Vamos lá. 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 Obrigado pessoal, tenha um bom dia. Obrigado pessoal, tenha um bom dia. Esse local que fechou aqui Era muito legal Tinha um local só pra vender coisa orgânica Infelizmente fechou Talvez pandemia né Outro local também que fechou Não sei por que Mas esse aqui nunca tinha visitado não Não sei por que 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 E é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de curtir Compartilhar Deixar seu comentário aí Sua opinião É super importante É super importante Esses 200 inscritos Não são muitos Não sei por que não são muitos Mas é muito importante pra mim Porque eu sei que vocês estão aí Me dando essa força Tá galera Muito obrigado E vejo vocês no próximo vídeo